E aí mais um carrinho top, pneuzinho, bacana, bacana, cara o carro chato, o guri é enjoado, enjoado o carro, o carro tá bacana, show de bola Vou chamar o Luan aqui pra falar sobre o carrinho dele, ele vai falar uma pergunta pra vocês sobre o carro, o projeto, o que que ele tem mais pra frente Já se inscreve, comenta, compartilha, deixa seu like, o guri tá com o carrinho top, coisa mais linda, beleza? Então já se inscreve no canal, sininho de notificação e é nóis, bora pro vídeo Obrigado por aceitar o nosso convite, qual é a boa aí, o que que nós temos de projeto, qual é o teu projetinho pra frente Cara, eu agradeço, vou colocar tudo na mente, cara o projetinho que eu tenho nele, tentar a nossa suspensão Rostlin Top, já fiz a ponta desse, pretendo cortar a longarina, né, pra cortar a massa principal E tô pensando em, o que é, meu melhor, colocar o perfilzinho um pouquinho mais baixo Esse é o simpático? Esse é o 9550 O gul preto é o 45 Eu quero lançar o 6545, né, ou o 9545 Quero dar aquele, vai colocar o topo E pra achar ele é bem mais, né É isso aí, olha os carrinhos, ó Que é o teu projeto mais pra frente, vai por a ar, vai ficar na rostinha Vai pra frente e eu posso mais sozinha Olha aí, pra zerar Botar pra cortar e grudar no chão É isso aí Beleza, obrigado pelo nosso convite aí Não tá filmando mais aí, os carros deles aí A galera aí, tem um amigo dele ali, tá bem pegado O João, ele tem desfogando o carro O irmão dele ali, ele tem que ir embora Mas agradeço também Obrigado mesmo por acompanhar nós aí Que eu que agradeço E é isso aí, vou fazer um videozinho dele aí, você vai ver aí O carrinho dele tá bacana, show de bola, bonitinho É difícil, cara, a gente que gosta de manter o carro assim, a gente vai sempre manter Pode qualquer um falar, não, mas o carro é teu, o carro que vai cuidar, o carro que vai manter E é nesse nível, fechou? Obrigado mesmo, valeu Volta a fazer mais videozinho aí E já corre lá e deixa o like porque o carrinho tá bonito e merece bastante like É nóis, falou, valeu Fala, fala, fala 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 Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.